Venha para uma aula de gravura comigo! E dessa vez a gravura vai ser nessa placa de cópia. E aí eu parti pra fase de lixar a placa. Eu tava tão inocente, achando que era de boa. Só que ninguém tinha avisado que era o treino de braço da Graciane Barbosa. É sério, eu fiquei tanto tempo lixando isso que eu achei que eu nunca ia acabar. Eu tava em desespero genuíno. Basicamente tinha que fazer a placa ficar um espelho. E aí a gente bota no verniz e bota foda na placa. E aí, bora fazer nossa gravura. Essa técnica a gente tira o verniz, a gente não tá literalmente gravando na placa. Aí a gente bota a placa no ácido, que aí vai começar o processo de gravação. Aí esse processo chatinho de ficar tirando e colocando de 15 a 15 minutos. Vendo o que tá bom e o que não tá. Fiz essa palhaçada umas três vezes pra finalmente tirar o verniz. Aí vem essa parte satisfatória, mas é um pouco nojento. Porque parece que eu tô dando banho em alguém da liberdade. Tô brincando, não me cancelem. Aí ela volta a ser um espelho e a gente passa pelo processo de tintagem. Essa parte não tem muito segredo, é tintar com tinta. E vai pra parte final, que é passar na prensa. Então essa foi a primeira tiragem, ela tava cheia de erros. Daí eu vejo o que tá errado e o que não tá pra eu refazer depois. E é isso, espero que vocês tenham gostado.